Deus ficou morto. Na morte do Messias, muitos viram a ausência de um Deus indiferente aos dramas humanos. E contudo, os crentes de todos os tempos conseguiram ver nesta morte o gesto mais forte de um Deus que nos mostra como o amor pode quebrar a barreira da morte. Esta celebração que vamos iniciar, que faz memória orante da morte do Senhor, introduz-nos pela Palavra de Deus no mistério dessa morte redentora. Leva-nos depois a um momento de oração verdadeiramente universal em que pedimos ao Senhor, que na cruz mostrou o seu amor universal, pedimos por toda a humanidade, suplicando que atenda todos os homens e mulheres nas suas aflições. Num terceiro momento, faremos um gesto de adoração à cruz e terminaremos reunidos ao redor da presença eucarística do Senhor. Aqueles que se querem associar a esta celebração através dos meios de comunicação social poderão criar as condições mais favoráveis para o fazer, suspendendo outras atividades, criando o silêncio próprio da oração, seguindo atentamente a ritualidade desta celebração, escutando a Palavra de Deus e as orações, eventualmente tendo também um crucifixo diante do qual poderão fazer um gesto de veneração. Acompanhamos agora, em silêncio, a entrada dos ministros desta celebração, que se vão prostrar em adoração. Acompanhamos agora, em silêncio, e a Alda Dizque, Amém. 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 Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu cérebro. Subirá e levar-se-á será exaltado. Assim como a sua vista, à sua vista muito se encher de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados. Porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu cérebro cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens. Homem de dores, acostumado ao sofrimento. Era como aquele de quem se desvia o rosto. Pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tusquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a supultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprove ao Senhor esmagar o seu cérebro pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura. viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Meus conhecidos, todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse um morto. Tornei-me como objeto abandonado. Pai, em nossas mãos, entrei no meu Espírito. Eu, porém, confio no Senhor. Disse, vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Pai, em nossas mãos, entrei no meu destino. Pai, em suas mãos, entrei no meu destino. Vós todos que esperais no Senhor Pai, em vossas mãos Entre o meu Espírito Entre o meu Espírito Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, Ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor Vamos escutar agora a narração da paixão do Senhor segundo o Evangelho de João. Escutamos não só para recordar a história, mas para que a palavra deste acontecimento nos possa habitar. Depois de lidas as palavras do momento da morte de Jesus, os que puderem podem ajuilhar. Glória a Deus, Cristo, a obra de Deus. Glória a Deus, Cristo, a palavra 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 de Deus. Evangelho de Deus, Cristo, a palavra de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o São João. Evangelho de Deus, Cristo, a palavra de Deus, Peterson новые . Amato Deus, Cristo, a palavra de Deus, dia de Deus Evangelho de Deus, dia de Deus. Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedrono. Havia lá um jardim onde Ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local Porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas Enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus Judas chegou ali com arxotes, lanternas e armas Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer Adiantou-se e perguntou-lhes A quem buscais? Eles responderam-lhe A Jesus, o Nazareno Jesus disse-lhes Sou eu Judas, que o ia entregar, também estava com eles Quando Jesus lhes disse sou eu, recuaram e caíram por terra Jesus perguntou-lhes novamente A quem buscais? Eles responderam A Jesus, o Nazareno Disse-lhes Jesus Já vos disse que sou eu Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito Daqueles que me deste não perdi nenhum Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita O servo chamava-se Malco Mas Jesus disse a Pedro Mete a tua espada na bainha Não hei de beber o cálice que meu pai me deu Então a companhia de soldados O oficial, o oficial e os guardas dos judeus Apoderaram-se de Jesus e maniataram-no Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus Convém que morra um só homem pelo povo Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote E entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote Enquanto Pedro ficava à porta do lado fora Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote Falou à porteira e levou Pedro para dentro A porteira disse a Pedro Tu não és um dos discípulos desse homem? Ele respondeu Não sou Estavam ali presentes os servos e os guardas Que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus Acerca dos seus discípulos e da sua doutrina Jesus respondeu-lhe Falei abertamente ao mundo Sempre ensinei na sinagoga e no templo Onde todos os judeus se reúnem E não disse nada em segredo Porque me interrogas Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse Eles bem sabem aquilo de que lhes falei A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente Deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe Se falei mal, mostra-me em que Mas se falei bem, por que me batas? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás Simão Pedro continuava ali a aquecer-se Disseram-lhe então Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou dizendo Não sou Replicou um dos servos do sumo sacerdote Parente da quem Daquele a quem Pedro cortara a orelha Então Eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente E logo um galo cantou Depois levaram Jesus da residência de Caifás Até ao portório Era de manhã cedo Eles não entraram no portório Para não se contaminarem E assim poderem comer a Páscoa Pilatos veio cá fora ter com eles E perguntou-lhes Que acusação trazeis contra esse homem? Eles responderam-lhe Se não fosse malfeitor Não teria entregávamos Disse-lhe Pilatos Tomai-o Vós próprios E julgaio Segundo a vossa lei Os judeus responderam Não nos é permitido Dar a morte a ninguém Assim se cumpriam as palavras Que Jesus tinha dito Ao indicar de que morte Ia morrer Entretanto Pilatos entrou novamente no portório Chamou Jesus e perguntou-lhe Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe É por ti que o dizes? Ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes É que te entregaram a mim O que fizeste? Jesus respondeu O meu reino não é deste mundo Se meu reino fosse deste mundo Os meus guardas lutariam Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas o meu reino não é daqui Disse-lhe Pilatos Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe É como dizes Sou rei Para isso nasci e vim ao mundo Afim de dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Escuta a minha voz Disse-lhe Pilatos Que é a verdade? Dito isto Saiu novamente para fora E declarou aos judeus Não encontro neste homem Culpa nenhuma Mas vós estáis habituados A que eu vos solte alguém pela Páscoa Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo Esse não Antes Barrabás Barrabás era um salteador Então Pilatos mandou que levassem Jesus E o açoitassem Soldados Terceram uma coroa de espinhos Colocaram-lhe-a na cabeça E envolveram Jesus no manto de púrpura Depois aproximavam-se dele e diziam Salve rei dos judeus E davam-lhe bufetadas Pilatos saiu novamente para fora E disse Eu vou-lo trago aqui Para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma Jesus saiu Trazendo a coroa de espinhos E o manto de púrpura Pilatos disse-lhes Eis o homem Quando viram Jesus Os príncipes dos sacerdotes E os guardas gritaram Crucificam Crucificam Disse-lhes Pilatos Tomai-o vós mesmo e crucificai-o Que eu não encontro nele culpa alguma Responderam-lhe os judeus Nós temos uma lei E segundo a nossa lei deve morrer Porque se fez filho de Deus Quando Pilatos ouviu estas palavras Ficou assustado Voltou a entrar no pretório E perguntou a Jesus Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta Disse-lhe então Pilatos Não me falas? Não sabes que tenho poder Para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe Nenhum poder terias sobre mim Se não te fosse dado do alto Por isso Quem me entregou a ti Tem maior pecado A partir de então Pilatos procurava libertar Jesus Mas os judeus gritavam Se o libertares Não és amigo de César Todo aquele que se faz rei É contra César Ao ouvir estas palavras Pilatos trouxe Jesus para fora E sentou-se no tribunal No lugar chamado Lagedo Em hebraico Gabatá Era a preparação da Páscoa Por volta do meio-dia Disse então aos judeus Eis o vosso rei Mas eles gritaram A morte, a morte Crucificam Disse-lhes Pilatos Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes Dos sacerdotes Não temos outro rei Senão César Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado E eles apoderaram-se de Jesus Levando a cruz Jesus saiu para o chamado Lugar do Calvário Que em hebraico se diz Gólgota Ali o crucificaram E com ele mais dois Um de cada lado E Jesus no meio Pilatos escreveu ainda um letreiro E colocou-o no alto da cruz Nele estava escrito Jesus, o Nazareno Rei dos judeus Muitos judeus leram esse letreiro Porque o lugar onde Jesus Tinha sido crucificado Era perto da cidade Estava escrito em hebraico Grego e latim Dizão então a Pilatos Os príncipes dos sacerdotes Dos judeus Não escrevas Rei dos judeus Mas que ele afirmou Eu sou o rei dos judeus Pilatos retorquiu O que escrevi Está escrito Quando crucificaram Jesus Os soldados tomaram as suas vestes Das quais fizeram quatro lotes Um para cada soldado E ficaram também com a túnica A túnica não tinha costura Era tecida de alto a baixo Como um todo Disseram uns aos outros Não a rasguemos Mas lancemos sortes Para ver de quem será Assim se cumpria a escritura Repartiram entre si as minhas vestes E deitaram sortes Sobre a minha túnica Foi o que fizeram os soldados Estava junto à cruz de Jesus A sua mãe A irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas E Maria Madalena Ao ver a sua mãe E o discípulo predileto Jesus disse à sua mãe Mulher, eis o teu filho Depois disse ao discípulo Eis a tua mãe E a partir daquela hora O discípulo recebeu em sua casa Depois, sabendo que estudo Estava consumado E para que se cumprisse a escritura Jesus disse Tenho sede Estava ali um vaso Cheio de vinagre Prenderam uma vara Uma esponja Embebida em vinagre E levaram-lhe à boca Quando Jesus tomou o vinagre Exclamou Tudo está consumado E inclinando a cabeça Expirou Amém Amém. 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 Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração da paixão e morte do Senhor Jesus, Jesus, hoje é o dia em que todas as atenções se voltam para a cruz, expressão máxima do amor de Deus para connosco. Porque com linguagens diversas a palavra de Deus agora proclamada nos assegurava que foi por nós e para a nossa salvação que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz, este dia é dia de silêncio orante e de contemplação agradecida. Oferecendo a sua vida por nós, morrendo pregado na cruz, Jesus transformou para sempre o significado daquele instrumento de morte. Por isso hoje contemplamos a cruz não já como sinal de morte, mas como garantia de vida. Pois só a vida feita a dom, feita a oferenda à imagem de Jesus, pode dar fruto e atinge a sua realização plena. Os braços abertos de Jesus, pregado na cruz, traduzem de forma visível a sua vontade de abraçar todos os homens e mulheres para lhes oferecer o seu amor sem limites. Foi isso que o Papa Francisco nos recordou no passado dia 27 de março, naquele significativo momento de oração em tempo de pandemia, dizendo-nos que não podemos perder a esperança porque Jesus Cristo nunca nos abandona. e o Papa dizia Temos uma arancora, na cruz de Cristo fomos salvos. Temos um leme, na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança, na sua cruz fomos curados e abraçados para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. Celebrar a paixão e morte do Senhor em tempo de pandemia é reconhecer a presença de Jesus Cristo junto de nós, neste momento difícil, como nossa âncora, como nosso leme, como nossa esperança. É reconhecer a sua presença junto de todos os que sofrem hoje, mas celebrar a paixão e morte do Senhor neste tempo de tribulação é igualmente reconhecer que é imitando Jesus, fazendo da nossa vida doação e serviço aos outros, que a vida ganha sentido e sentido pleno. A contemplação da cruz e a consciência do grande amor de Deus por nós que ela expressa são exultação permanente a percorrermos com Cristo este mesmo caminho de entrega da própria vida ao serviço dos que mais precisam da nossa ajuda e do nosso apoio. Somos nós hoje somos convidados a ser transparência deste amor manifestado de forma extrema na cruz. Caros irmãos e irmãs, em atitude de adoração e gratidão, contemplemos a cruz de Cristo e deixemos-nos desafiar pelo exemplo de Jesus, fazendo da nossa vida uma oferta a Deus e aos outros, pois só a vida entregue por amor é a vida com sentido, é a vida que se realiza e que se cumpre à imagem da vida de Jesus. a Deus. Jesus morre como ser humano e morre por ser humano. A sua morte resgata do poder da morte todos os seres humanos. Na oração que vamos fazer, mais longa do que o habitual, queremos alargar o nosso coração e pedir a Deus por toda a humanidade, por cada ser humano. Fazemo-lo de pé. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia para que a igreja dispersa por todo o mundo Persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao Episcopado, o conserve e defenda na sua igreja para governar o povo santo de Deus Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e por vossa bondade protegei o pastor que escolhestes para a vossa igreja a fim de que o povo cristão governado por vós sob a direção do sumo pontífice progrida sempre na fé por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém Oremos também pelo nosso Bispo António e por todos os Bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na igreja algum ministério e por todo o povo Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que ajudados pela vossa graça todos vos sirvam com fidelidade por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém Oremos também pelos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que recebendo o perdão de todos os pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo da fonte batismal, os conteis entre os filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém Oremos por todos os nossos irmãos que criem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade. Olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém Oremos também pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência. Atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcança a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Santo Amém Oremos também pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento tudo verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração. Concedei-lhes que no meio das dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade. para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, que tendes nas mãos o destino de todos os homens e os direitos de todos os povos, assiste os nossos governantes para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia para que Deus, nosso Senhor, conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e omnipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia, aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está a seu lado, acolhei na vossa paz os que já apareceram e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra. Abra as portas das prisões e liberta os oprimidos, proteja os que viajam e reconduz ao selar os imigrantes e desterrados. Dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrarem suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vai ser feita a apresentação solene da cruz. Será progressivamente descoberta para nos recordar-se que nela se esconde um mistério que não é evidente ao olhar humano. Vai ser colocada num lugar de destaque desta Igreja, porque nela, na cruz, se esconde o mistério da nossa salvação. Amém. 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 Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Amém. 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 Babile Gramsci Amém. 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 Adoramos, Senhor, a nossa cruz. Louvamos e glorificamos a nossa ressurreição. Vem a árvore da cruz, meu padre, e ao mundo inteiro. Adora, ó Senhor, 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 Senhor. Os fiéis presentes nesta igreja fazem agora um gesto de adoração à cruz. Porque nela reconhecemos aquele que por nós deu a vida. As palavras que vão ser cantadas salientam que a cruz resulta da rejeição de Deus pelo seu povo. E, no entanto, o amor de Deus é mais forte do que essa rejeição e do que a própria morte. Amém. 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 Os princípios dos sacerdotes Meu povo Que te fiz Uncípio dos sacerdotes Prescípios dos sacerdotes Amém. 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 que acompanham esta celebração, são convidados, por alguns instantes, a olhar para a cruz, para a grande cruz desta basílica que vai ser mostrada, ou para a cruz que tem diante de si nas suas casas. Olhamos para a cruz que é sinal da nossa vitória. Olhamos com a confiança de que o Crucificado é o mediador das nossas súplicas, Ele que assumiu todas as nossas dores. Olhamos para o flagelado que pode curar as nossas feridas. Olhamos para o abandonado que nos assegura a proximidade de Deus. Olhamos e acolhemos. Olhamos para o Altíssimo Amém. 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 Vai ser agora distribuído o pão que foi consagrado na missa de ontem. Àqueles que em casa estão privados da comunhão eucarística, a Igreja recorda na sua doutrina que não lhes faltará a graça do Redentor se estiverem animados intimamente pelo desejo do sacramento e se unidos na oração com toda a Igreja, invocarem o Senhor e levando para Ele os próprios corações. Mediante o desejo do sacramento, recebem os frutos da Eucaristia. Amém. 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 Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entrei em mim nada, mas dizem uma palavra e sejam salvos. Amém. Jesus Cristo, adornos e purificam-nos nos nossos pecados pelo Seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilus a si próprio. Jesus Cristo, adornos e purificam-nos nos nossos pecados pelo Seu sangue. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Amém. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais. Obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo, adornos e purificam-nos nos nossos pecados pelo Seu sangue. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.